No bari da cidade alta hoje eu tô com disposição Vou tacar o peru na mulher dos alemão Vou tacar o peru na mulher dos alemão Se o bagulho é frotarinho tá bem à disposição Se o bagulho é frotarinho tá bem à disposição Vou tacar o peru na mulher dos alemão Vou tacar o peru caralho Olha o bote passando, mas não é de bobeira Agora que tá na cinturinha o balão tá na orelha Se tu tá carente pode vir pra aqui Vai novinha aqui da alta Vou passar, vou passar, vou passar sarrando aí Vou passar, vou passar, vou passar sarrando aí No bari da cidade alta hoje eu tô com disposição Vou tacar o peru na mulher dos alemão Vou tacar o peru na mulher dos alemão Se o bagulho é frotarinho tá bem à disposição Se o bagulho é frotarinho tá bem à disposição Vou tacar o peru na mulher dos alemão Vou tacar o peru caralho Olha o bote passando, mas não é de bobeira Agora que tá na cinturinha o balão tá na orelha Se tu tá carente pode vir pra aqui Vai novinha aqui da alta Vou passar, vou passar, vou passar sarrando aí Vou passar, vou passar, vou passar sarrando aí